O Joer, Jogos Escolares Estudantil do Estado de Rondônia, está na sua fase municipal. Hoje aqui está tendo a semifinal feminina. Quatro times estão disputando a vaga para a final. Tancredo de Almeida Neves vs. Nilson Silva e Aloysio vs. Cândido Portinari. Foi um jogo muito emocionante, porque as gurias são boas também. E tipo assim, nós pegamos, nós começamos o jogo, aí foi gol, foi gol, aí nós pegamos. Ah, mas foi bem. Tomaram aí um gol ali de empate, quase no finalzinho, mas chegou ali no final um contra-ataque rápido. Conseguiram aí reverter a situação e conseguir a vitória aí. E agora, qual o próximo passo aí para vocês? Qual os próximos jogos vocês? Amanhã, que nós vamos jogar contra o APF, tipo assim, nós já está classificados. Aí nós vamos jogar com o APF só para cumprir a tabela mesmo. Parabéns pela vitória e parabéns para todos os atletas da Escola Tancredo de Almeida Neves. Obrigada. Essa é a essência do esporte. Essa foi uma semifinal bem disputada. Parabéns à Escola do Nilson Silva, que até o último segundo brigou também. Nós obtemos uma vitória suada mesmo, 3x2. E a importância é que as duas equipes jogaram limpo, jogaram bonito. E está evoluindo através dos jogos escolares de Rondônia, as coisas estão acontecendo. Espero que o município também promova jogos escolares para fomentar mais o esporte. Nós temos esse belo ginásio aqui, né? Então vamos usar ele, vamos usufruir dele, que é nosso. A etapa infantil e juvenil, que abrange atletas de 12 a 17 anos, né? Então isso aí é várias modalidades. Aqui nós temos as de quadra, salão, vôlei, basquete, handebol. Temos futebol de campo, xadrez, várias modalidades. Então isso aí está acontecendo com muita frequência. Então isso aí não pode morrer. É muito importante esses jogos. Parabéns pela vitória. E o próximo adversário aí já está classificado à Escola Tancredo. Vai enfrentar o Aloysio. Isso. Tem aí o Cândido Portinari e Aloysio vão disputar uma semifinal para ver quem faz a final amanhã. Nós já estamos na final e classificado para o regional porque classifica duas equipes para o regional. Então mesmo nós perdendo o jogo amanhã, nós já estamos no regional.